Abertura Em meio às trevas Sua voz se escutou E no caos a luz fez surgir E o Seu Fala Fez o universo inteiro aparecer E galáxias começaram a nascer Se as estrelas Te adoram Tanto em cor Veja o Seu amor em tudo que faz Cada estrela é Sua graça Se a criação Te adora Também vou Também vou Deus na promessa As Suas palavras nunca são ditas em vão Toda a natureza e toda a ciência Seguem o som da Sua voz E o Seu Fala E o Seu Fala Veja o Seu amor em tudo que diz Todo céu é bela da Sua graça Se a criação Te adora Se a criação Te adora Eu também vou 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 Se as estrelas Te adora Eu também vou Se as montanhas se ajoelham Eu também vou Se a criação Te adora Eu também vou Eu também vou Se a criação Te adora Se a criação Te adora Se a criação Te adora Deus te salva Viu minha dor Que buscou o meu coração Lá no calvário A escuridão morreu para a vida nos dar Deu seu falar Perdoa os meus erros de uma vez Pela sua vida em mim Preciso viver Se você vencer Tão forte Eu também vou Vejo o seu amor E toda a criação Se cada parte revelou Seu coração Se você se entregou Deus também vou Vejo tudo e ouço De formas de amar Cada vez em mim Você vem me chamar A ser um saco Eu também vou Mas você se entregou A minha outra vez Sua graça não se pode voltar Você nunca deixa o meu lindo E a abundância Música 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 Fora o seu coração Música 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 A CIDADE NO BRASIL